A CIDADE NO BRASIL Somos muitos e ao mesmo tempo somos um. Nossa força está em cada toque, cada olhar, cada doação e cada ação da multidão de pessoas que fazem do Mário Pena um gigante do combate ao câncer. Avançamos na construção de um farol de amparo, superação e esperança para cada um dos mineiros que entram por nossas portas. Prevenção, diagnóstico preciso e tratamento de excelência são alicerces para um atendimento humanizado. Conhecimento, tecnologia e evolução. O Mário Pena olha para o futuro cheio de esperança. Enfrentamos o grande desafio do câncer no Estado e estamos prontos a seguir em frente na jornada de atender a cada um dos nossos pacientes no momento em que eles mais precisam. O incalculável apoio da sociedade mineira vai muito além dos valores arrecadados. Ele nos enche de orgulho e força para escrever esta história que tem mais de meio século. Mário Pena, 53 anos. Nosso maior presente é a esperança.